Agora, boa tarde Sérgio, boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Eu não consigo segurar o riso, né Sérgio, você falando das crianças, porque eu penso, como você falou logo na Alice e no Arthur, porque sobra para o pai. Mas eu sei que é muito complicado, né, para aquela família que não tem com quem deixar as crianças nesse momento de férias e é preciso sim redobrar a atenção. Mas, Sérgio, me permita, antes da gente entrar nesse assunto sobre os cuidados, nesse período de férias escolares, nós estamos aqui no Hospital da Criança. E a gente está ainda na famosa quadra chuvosa, o período mais chuvoso do nosso estado. A gente está em uma semana registrando aí picos, né, as temperaturas mais baixas do ano. A gente está registrando nesta semana em todo o estado. E desde abril a gente tem acompanhado aí a crescente no número de crianças, principalmente as crianças menores com casos de síndromes respiratórias, as crianças com casos graves, muitas vezes, precisando de internamento de urgência. A gente está no Hospital da Criança. Aqui, pelo que eu observei, algumas pessoas estão chegando e saindo. Tem uma senhora que falou comigo, ela não quis dar entrevista e disse olha, é o segundo hospital que eu venho com minha filha e eu já não sei para onde ir. Aqui comigo o doutor William Barcelos, ele que é diretor técnico do hospital. Vai explicar para a gente o que está acontecendo. Primeiro, sobre essa situação. O que acontece no hospital? O atendimento está restrito nesse momento? E por que? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, no momento a gente está com a lotação máxima. Então, pela quantidade de crianças que necessitam do atendimento hospitalar, que tem critérios para atendimento intra-hospitalar, a gente não consegue absorver outras crianças, principalmente crianças de atenção básica. Porque a nossa equipe está toda voltada para conseguir reavaliar e liberar essas crianças, porque caso chegue uma criança mais grave, a gente tem que absorver. A gente não nega o atendimento. Agora, principalmente o município de Aracaju e o estado de Sergipe, eles estão em acordo para conseguir melhor assistência a essas crianças que é de baixa complexidade. São crianças que têm uma doença leve, sintomas leves, que podem ser atendidas em UBS. Então, existe uma gama interessante de unidades de saúde de Aracaju, principalmente na Zona Norte, que tem médicos apenas para atendimento dessas crianças. Até mesmo o adulto com síndrome hospital está conseguindo atendimento nessas UBS. A gente ainda está nesse momento com muitos casos de crianças adoecendo? Isso, a gente ainda se encontra ainda na pandemia da pediatria. Na época do Covid, a pediatria sofreu pouco, com a graça de Deus. Mas agora, com a sazonalidade atual, a gente está tendo muitos casos graves e são casos que estão demorando muito a serem resolvidos. Então, a gente tem um tempo de internamento hospitalar maior e isso faz com que os nossos leitos fiquem ocupados por mais tempo e a gente tenha uma certa dificuldade em absorver crianças, principalmente crianças, de níveis mais baixos de complexidade. Está aí essa necessidade da ajuda da UBS. Pois é, como eu falei, a gente tem acompanhado essa crescente desde o mês de abril. São crianças que estão tendo casos mais graves, que precisam de um internamento. A gente acompanhou, inclusive, o governo do estado falando sobre a ampliação de leitos, mas parece que não é suficiente porque as crianças continuam adoecendo. Parece que não passa ainda. A gente ainda está nessa onda de muitas crianças doentes. Então, nesse momento, qual é a orientação para pais e mães que precisam de atendimento para essas crianças? Isso, a gente tem que pensar sempre nos sinais de alerta. Então, se eu tenho uma criança que teve início com febre, é uma febre onde, fora do período da febre, a criança tem um comportamento normal, a criança não fica muito quietinha, muito molinha. Durante o período da febre, isso é comum, mas fora da febre, ela tem que estar ativa. Então, a criança que diminui um pouco a aceitação de alimento, mas continua se alimentando, continua ingerindo líquidos, a coriza é muito discreta, a mãe não nota que a criança está cansada. Isso a gente consegue ter um atendimento na unidade básica, até mesmo o acompanhamento da mãe, a mãe que seja mais orientada, em oferecer mais líquidos, dar um antitérmico, proteger mais essa criança, e observar caso essa criança comece com um cansaço importante. A mãe está percebendo que já tem três dias de febre e essa febre não está tendo uma melhora. Não é que a febre passou totalmente, mas ela não está tendo melhora, pelo contrário, está piorando. Então, olha, a minha criança está com três dias de febre e eu estou vendo que a febre está vindo mais alta, a febre está vindo em horários mais curtos. Essa é uma criança que a gente realmente precisa ser avaliada mais de perto, entendeu? E principalmente aquela criança que se mostra cansada. Uma criança que não quer comer de jeito nenhum e está cansadinha, está ofegante. A mãe muitas vezes até ouve e fala assim, nossa, está com um cheado no peito, uma coisa que está incomodando ela a respirar. Aí é bom realmente trazer para o hospital para a gente avaliar. Pais e mães responsáveis devem ficar atentos aos sinais. É muito angustiante, né? Você ter seu filho doente, você não saber o que fazer, não saber como socorrer, como ajudar. Eu lembro que a gente chegou a atender ligações aí na televisão de mães chorando, desesperado ao telefone, Sérgio dizendo, eu não sei o que fazer para o meu filho respirar. Ela já tinha passado por dois, três hospitais e não tinha atendimento. Então, assim, é uma situação muito triste, né? Para nós que somos pais, que somos mães, é complicado até tocar nesse assunto. Mas vamos falar sobre as férias escolares, os cuidados com as crianças nesse período. Qual os casos mais comuns que chegam aos hospitais nesta época do ano, doutor? Nesta época do ano, o carro-chefe do atendimento, tirando a questão da sazonalidade respiratória, são traumas, né? Então, a criança, ela acaba ficando com uma supervisão, muitas vezes, um pouco deficiente, porque os pais trabalham e muitas vezes fica com alguém em casa que não tem o costume de estar com a criança em casa. E a criança quer brincar. A criança, normalmente, tem uma atividade muito maior que a gente, que é adulto. Então, muitas vezes, a criança acaba caindo, acaba se ferindo. A gente coloca como trauma também queimaduras, choques elétricos, isso tudo é relacionado a trauma. Então, a gente tem que ter muito cuidado na observação dessa criança. A criança tem que estar sempre supervisionada. E aquele ditado que criança cega, isso é verdade. Muitas vezes, a gente está vendo a criança aqui, você piscou o olho e ela já correu para outro canto e você nem sabe onde ela está. Então, a gente tem que ter um cuidado especial justamente na supervisão dessas crianças durante o período de férias mesmo. Tem que deixar alguém supervisionando. Não dá para deixar a criança sozinha. Quando a gente, né, é comum que tem criança pequena, eu vou falar aqui, elas vão entender, o senhor também entende isso. Está aquele silêncio na casa, pode procurar que está aprontando, né? Não é normal aquele silêncio na casa quando você tem criança pequena. Então, criança não pode ficar, em momento nenhum, sem supervisão, porque tem o risco de queda, tem o risco de queimadura, choque, atenção para as tomadas aí na sua casa. Mas eu vou aproveitar para falar sobre um caso grave que aconteceu aqui em Aracaju, Sérgio, de uma criança que inalou um produto tóxico e quase, né, aconteceu o pior. Então, é preciso ter cuidado também com produtos de limpeza e outros produtos tóxicos dentro de casa. É isso mesmo. Não só durante as férias, mas na vida da criança na casa, principalmente crianças abaixo de 4 anos, isso é muito importante também, a questão de medicações e produtos de limpeza, né? A criança, ela não sabe identificar, muitas vezes, que aquele produto é perigoso, né? Então, até, muitas vezes, até pelo cheiro, ah, o cheiro é meio ruim, mas ela acaba colocando na boca, até mesmo o contato com a pele pode ser abrasivo. Então, produtos de limpeza e medicação tem que sempre ficar fora do alcance das crianças. Sempre, sempre, sempre. A dica é redobrar a atenção. A criança não pode ficar só. É, justamente. A supervisão vai ajudar a você ter certeza que as crianças não vão mexer nesta coisa. Mas se as crianças não tiverem o alcance daquele produto, isso facilita muito a proteção da criança, né? Doutor, muito obrigada pelas informações, pela participação ao vivo aqui com a gente. O doutor William Barcelos, que é diretor técnico aqui do Hospital da Criança, trazendo essas informações importantes, esse alerta para as crianças que estão nesse período de férias, mas também atualizando essas informações sobre essa sazonalidade, né? Desse período chuvoso, desse período frio, que a gente tem muitas crianças adoecendo aí com síndromes respiratórias. Sérgio? Doutor William, tive a oportunidade de conversar com ele, excepcional, né? Muito, mas muito bom mesmo. E você, né, Aline, sabe muito bem que quanto maior a experiência, melhor até a mãe pode administrar essas situações. Você com o Alice foi de uma forma, com o Arthur depois de outra, e vai aperfeiçoando e tomando muito cuidado. Muito obrigado, doutor William. Obrigado, Aline, porque é exatamente isso. Quando você tem o segundo filho, geralmente você se torna uma melhor mãe na medida em que você tem essa experiência. A mãe vai antecipando, quem é mãe sabe exatamente o que eu estou falando. Vai se antecipando aos problemas. Como eu sou caçula, eu me lembro perfeitamente que inclusive meus irmãos cuidavam de mim. No caso ali da Aline, o Arthur é cuidado pela Alice, que é uma menina maravilhosa, inteligentíssima, né? Muito ágil, muito esperta. Então, também é essa participação da família. Eu cuidei da minha filha e minha filha dava um trabalho até razoável, porque é muito esperta, muito inteligente, extremamente saudável, graças a Deus, dava um trabalho tremendo. Agora, piscou os olhos, aí você já tem novidade. É exatamente como a Aline falou. Você virou de um lado, quando você olha, opa, já tem alguma coisa. E essa é a sensação fascinante, deliciosa da criança se descobrindo e descobrindo a sua vida. Vamos lá.